Fala pessoal que curte meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e tô aqui pra mais uma música autoral Se chama Olhos Verdes, ou melhor, Teus Olhos Verdes, são Teus Olhos Verdes Eu não consegui botar o nome da música, mas eu vou botar na descrição certinho qual fica melhor Mas enfim, peço que você já deixe o like, se inscreva no canal que ajuda muito Se quiserem ver um cover de uma música brasileira, por favor Comenta aqui embaixo já, que eu vou... quem sabe eu faça, né? Vou ver se eu consigo cantar, porque minha voz é meio bugada Mas enfim, então, partiu pra música pessoal E são Teus Olhos Verdes, disparam no coração E são Teus Olhos Verdes, que me matam de paixão E se Teus Olhos Verdes, deixarem que eu vou te dar Pois sou que eles brilhem, olhando pra minha direção E são Teus Olhos Verdes, que me disparam no coração E são teus olhos verdes, que me matam de paixão E se teus olhos verdes, deixarem em mim a multidão Eu sou que eles brilhem, olhando pra tua direção E são teus olhos verdes, que disparam meu coração E são teus olhos verdes, que me matam de paixão E se teus olhos verdes, que disparam minha paixão Bom galera, essa foi uma música minha autoral Rafael Nunes, se chama olhos verdes, como vocês puderam perceber Espero que vocês tenham gostado dessa música autoral Eu ia falar cover, mas eu não faço mais cover Mas enfim, espero que vocês tenham gostado muito Comenta o que vocês acharam dessa música Eu tenho que dizer que essa música foi inspirada De uma guria que eu via no ônibus E eu não sabia o nome dela Sim, eu não sabia o nome dela Mas eu descobri Mas enfim, eu olhava aquela guria e eu pensava Meu Deus, que guria bonitinha É uma ruiva de olho verde Sim, é uma ruiva de olho verde Eu tenho gostos bem peculiares Praticamente 90% das gurias que eu gosto Tem cabelo ruivo, meio ruivo E olhos verdes Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Peço que já deixe o like, se inscreva no canal Ative a notificação E quem quiser mais músicas autorais ou covers Comenta que música, por favor, em português Porque eu sou péssimo em inglês E é isso aí então pessoal Muito obrigado por quem assistiu até o final Obrigado pelo... Ok, nossa, quer que dá ok Obrigado pelo joinha e o like E é isso Então deixa o like, se inscreve no canal Ativa a notificação para não perder nada E valeu